Você acredita que esse rapaz aí esmerrado, tadinho, parece até um palito, meus queridos. Vocês acreditam que esse camarada aí virou esse outro maluco ali que, meu irmão, parece até um personagem saído do Dragon Ball Z, velho? O maluco ficou gigante. Vocês acreditam nisso? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Senhores, o negócio é o seguinte, uma coisa que a gente tem comentado aqui ultimamente é essa questão aí do lookismo, né? Os camaradas, tem alguns camaradas que dizem aí que se o cara não nascer com aquele look ali, não nascer bonitão e tal, não nascer um ché de natureza, não for natural, que esse camarada tá perdido. Mas, enfim, eu acho que tem sim como você resolver determinadas coisas, tem como você melhorar a sua aparência, melhorar o tal do seu lookismo aí, principalmente em relação ao seu shape. Você treinar e colocar um shape aí, meu irmão, que pode deixar muita gente impressionada. Então, enfim, vamos trocar uma ideia sobre essa transformação aí do Jeff Side, que foi de Mikeinha pra um, meu irmão, completo chede, né? Enfim, antes de eu me aprofundar nesse vídeo, aproveita pra deixar o seu like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Ó, e o moleque, meu irmão, novinho, hein? 12 anos, meu irmão, palito, né? Magro, magro, magro e até com um rosto meio esquisito, por exemplo. É, muitos aí diriam que esse cara não ia arrumar nada na vida, que esse cara, meu irmão, tá com uma cara ali esquisita, não é um moleque com o rosto ali bonitão e tal, então ele nunca ia arrumar nada. E olha só a surpresa que esse camarada aí aprontou, hein? Vocês diriam que esse cara aí tinha alguma chance quando entrasse pra vida adulta ou mesmo na adolescência? Eu acho que não, né? Mas olha a virada que aconteceu aí na vida do camarada, meus queridos. Aí já com 13 anos, já no cabelinho, ó, já tava começando a aparecer alguma massa ali, né? O moleque já tava treinando. Olha lá, o magrão, magrão, velho. Estranho. 14 anos, já no cabelinho, boyband. Óbvio que o cara devia se cuidar bastante, né? Ó, já ali bem, bem, bem melhor a aparência, né? Mas olha como é que mudou, velho. Olha como é que mudou dos 12 anos pros 15. Olha só, hein? Olha aqui como que ele era, meu irmão, esquisitinho, tá ligado? Era bem... até o rosto mudou bastante, né, cara? Olha aqui como é que o moleque já tava com 15 anos. Então, assim, principalmente pros camaradas aí... Eu sei que a maioria aqui, óbvio, já tá numa idade avançada. Mas, assim, meu irmão, é o que eu falo pra vocês. Eu acho que... Eu não faria isso, mas, por exemplo, harmonização facial, etc. Não tô dizendo que esse rapaz aqui tenha feito isso. Mas vocês viram como que o rosto dele mudou. Então, por exemplo, se algum de vocês aí vira pra mim e fala, Ó, Bruno, eu penso em fazer harmonização facial pra melhorar o meu look, Fazer o meu looks maxi aí, meu irmão. Pra mim, faz aí, velho. Vai melhorar... Assim, se você pegar um bom profissional e o camarada, meu irmão, For um expert na parada, velho, com certeza vai melhorar muito. A sua condição aí vai melhorar muito. A sua autoestima, entendeu? Você vai aumentar muito o seu amor e respeito próprio. Você tá de brincadeira. Olha como é que o moleque mudou, velho. Aí, ó, já devia estar treinando bastante. Mas, cara, olha a diferença que um shape só já faz. Com certeza, velho. Com certeza, esse camarada aí, ele já tinha, assim, outra percepção dele. Outra percepção do valor dele aí. Já tava de atleta. Aquele equipamento ali que ele tá usando é um equipamento da galera da greco-romana, né? Com certeza, entrou pro time aí, ó. Uma medalhinha ali. Aí ele tava, meu irmão, aí ele tava nadando já, né? Aí ele já tava, já devia estar fazendo o maior sucesso aí. Então, meu irmão, olha a diferença. Olha a diferença que um shape pode fazer no cara. É o que eu sempre falo pra vocês, cara. Vocês têm que cuidar da saúde de vocês em primeiro lugar, meu irmão. Tipo, é óbvio que, ó, em 2012 já, como é que tava o moleque? É óbvio que você puxando ferro, você melhorando o seu shape, brother, você vai aumentar o seu valor, cara. Não tem como, assim, não tem como um camarada colocar um shape desse e não chamar atenção, entendeu? Agora, claro, eu acho que o ideal é, meu irmão, você fazer uma dieta, fazer um treino legal. E, assim, eu sei que muita gente vai falar, ah, mas aí o camarada vai fazer isso pra chamar atenção aí, né? De algumas determinadas aí julianas e tal, não sei o que, meu irmão. Pra mim, isso é em primeiro lugar pra você se sentir bem com você mesmo, cara. Eu, por exemplo, comecei a treinar, velho, eu era moleque com 18 anos. Então, a parada é o seguinte, treinar, cara, é um negócio que faz com que eu me sinta muito bem. E, assim, eu falo pra vocês, né? Vocês veem lá nos meus stories, velho, pra mim não tem negócio de dia de descanso. Quando eu não tô puxando ferro, eu dou uma corrida. Então, meu irmão, assim, pra mim, atividade física é uma coisa, assim, até terapêutica, velho. Em primeiro lugar, pra minha mente, entendeu? O dia que eu não treino, é óbvio que eu fico de mau humor, velho. Porque eu não tenho ali aquela descarga daquele monte de substância ali no meu corpo, né? Então, cara, pra mim, treino, em primeiro lugar, é uma questão de saúde, não só mental, né? Porque, inclusive, pra rapaziada aí que tem algum problema com ansiedade e tal, velho, atividade física é excelente pra isso. Então, treinar, pra mim, em primeiro lugar, é uma questão mental, né? De saúde mental e, óbvio, saúde física, de você chegar numa idade mais avançada, você ainda ter saúde, entendeu? Inclusive, é um dos melhores protocolos anti-envelhecimento, você fazer atividade física. É assim, brother, eu não conheço atividade física melhor do que puxar ferro. Eu sei que alguns de vocês aí podem fazer calistenia, meu irmão, acho calistenia fantástico também. Eu faço alguns treinos que eu vou numa pracinha, meu irmão, fazer barra, fazer umas paralelas. E não tem essa desculpa, rapaziada, de, ah, mas eu não tenho grana pra ir pra uma academia, meu irmão, não tem desculpa, ó. Você, mesmo que onde você mora, na sua cidade, não tenha uma praça com barra fixa e paralela, meu irmão, ó. Você fazer em casa flexão, abdominal, pular corda, você sair pra dar uma caminhada, fazer um cardio. Ou, se você pegar, tomar gosto pela coisa, você começar a correr. Ou, então, o ideal é isso, né, tendo uma praça aí na sua cidade, meu irmão, deve ter lá barra fixa e paralela. Ou, como eu falei, né, idealmente você puxando ferro, meu irmão, entrando pra uma academia. Cara, com certeza você vai melhorar seu shape se você fizer aí uma dieta, ok. Não precisa se dedicar e querer virar atleta, não sei o quê. Quem é dessa onda de querer virar atleta, beleza, meu irmão. É, ó, dou o maior apoio, acho que vocês têm, sim, que buscar isso, se é o que você quer da sua vida. Mas, rapaziada, aí, vocês estão vendo, ó, o cara, ele era ali um moleque, mano, esmirrado, entendeu? O cara virou, brother, uma inspiração aí mundial, velho. Jeff Side, acredito que muitos de vocês aí, a rapaziada mais nova, acredito que muitos de vocês aí tenham esse camarada como um exemplo, entendeu? E você pode ser o próximo aí, brother, se você agora começar a puxar ferro, tomar vergonha nessa cara aí, começar, a se dedicar, você daqui a pouco pode ser a próxima fonte de inspiração aí pra outros camaradas. E aí, é aquilo, né, meu irmão? O que vocês acham? Vocês acham que dá ou não pra melhorar o look? Vocês não acham que esse cara melhorou absurdamente? Mais uma vez, olha isso aqui, brother, olha o resultado aí da dedicação do camarada. É óbvio que, assim, não sei se o camarada vai conseguir chegar nesse nível aí, né, de condição, sem umas paradinhas aí e tal, mas, enfim, vai da genética de cada um e do quanto, né, você busca aí a tão sonhada estética, né, meus queridos? E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer se tornar um homem melhor, você precisa baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você acha que é possível um camarada ali feinho, daquele jeito, se tornar esse fenômeno mundial? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar comprando meus vídeos e se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!